Vamos seguir o programa, que o povo quer saber de notícia, né? Link para Fortaleza agora, coloca o Tchaliano no telão. É esse lado. Tchaliano mudou. Ele falava sempre daquele lado de lá. Mas ali é o jabá, o pão de açúcar ali. A pinga da morte! Dois agricultores morreram no Ceará depois de tomar uma cachaça com veneno. O dono do bar adivinha quem era? O sogro de um deles já está preso. Direto! Emerson Tchaliano, ao vivo. Boa noite, Siqueira. Boa noite a você que está ligado no Alerta Nacional. Ô, Siqueirinho, o pessoal está começando a fazer fila aqui, viu? Na porta da RedeTV para trazer peças aí para o carro do Toalha Podre. A gente está organizando aqui. Depois a gente manda aí tudo para Manaus. Eu quero ver como é que vai ficar esse carro. Ô, Siqueira, a história é o seguinte. Aconteceu lá em Granja, interior do Ceará, a 260 quilômetros de Fortaleza. Siqueira, essa é uma daquelas histórias que não tem praticamente nenhuma imagem, mas pelo inusitado a notícia tem que ser dada, Siqueira. Olha só o que aconteceu. Dois agricultores estavam trabalhando lá na roça. Quem trabalha na roça sabe que o negócio ali é pesado. E depois do trabalho, eles resolveram dar aquela paradinha no boteco, ali no barzinho lá da região, para tomar alguma coisa, né? Para dar aquela... para repor a energia. E o que aconteceu, meu amigo? Eles pediram cachaça e tomaram veneno, Siqueira. Você acredita nisso? O que acontece? O dono lá do bar, o seu Benedito Cisto Carvalho, que tem 75 anos, ele falou para a polícia que ele acabou se confundindo. Lá na prateleira do bar, da bodega dele, tinha garrafa de cachaça, mas também tinha uma garrafa com veneno, que os agricultores costumam usar lá na roça. Ele deixou tudo ali junto, Siqueira. A explicação que ele deu para a polícia foi essa. Não percebeu, acabou servindo veneno no lugar da cachaça, e os dois também não perceberam. O Erismar de Souza, de 35 anos, e o Clayson Oliveira, de 28 anos. Horas depois de tomarem esse veneno, achando que era cachaça, Siqueira, eles foram encontrados mortos, já caídos, no alpendre de uma casa também, ali na região. O seu Benedito foi levado para a delegacia, foi registrado lá um boletim de ocorrência, e ele foi autuado, viu, Siqueira, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança e agora vai responder em liberdade. A polícia disse que só daqui a 30 dias vai sair o laudo para comprovar realmente que eles ingeriram esse veneno. Que história, né, Siqueira? Foram ali depois do trabalho, né, resolveram dar aquela relaxada, tomaram veneno achando que era cachaça. Triste história, né, Siqueirinha? Para a gente começar esse alerta nacional aqui do Ceará. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia, viu? Siqueira Júnior. Que cachaça errada, hein, Zé? Hein, uma lapada dessa na rapatua, né? Caiu os dentes todinho. Olha, cachaça com veneno. O sogro é? Eita, sogro do satanai. Esse é um daqueles que agradece demais, né? Muito bondoso, né? Aquele cheio de gratidão no coração. Eita, satanai.